e salve salve aí galera ligado no canal prazer lucas na área e hoje galera vou mostrar pra vocês aqui no aplicativo do youtube como locar um filme ok pra curtir aí com a família aliás nem tudo é trabalho né nem tudo é só trabalho então na hora de lazer você pode locar um filme eu vou mostrar aqui na íntegra como locar um filme aqui no aplicativo mas antes de começar esse vídeo vou pedir pra você que não é inscrito no canal já se inscreva no canal ativa o sininho e deixa o like todos os dias tem novidade aqui no canal então não fica de fora beleza e vamos lá pro vídeo galera é o seguinte eu vou abrir que o aplicativo do youtube ok vou mostrar pra vocês que existe uma locadora aqui com uma gama de filmes para locar tá então ó se você analisar aqui na barra de rolagem mesmo aqui no feed já temos alguns filmes aqui ó ok lucas green book enfim o que nós queremos assistir é exatamente esse filme aqui ó tá então comprar ou alugar tá você pode comprar o filme ou alugar ele nesse caso aqui a gente vai locar esse filme ok pra nós assistirmos aqui e né curtir aqui com a família então vamos lá primeira coisa você vai clicar em cima do filme beleza e abre o trailer aqui eu não vou deixar o trailer rolando mas eu vou colocar esse filme eu vou clicar aqui embaixo tá vou locar o filme clico aqui ok e alta definição 14 reais beleza alugar o filme quero locar o filme ok é vamos lá pra comprar o filme é 34 alta definição a não é definição definição padrão 34 e alta definição 39 isso é pra comprar o filme tá como eu vou colocar só ele fica disponível por 48 horas ok nessa conta aqui do youtube beleza então a locação sai por 14 e 90 como eu não tenho interesse em ficar com o filme eu vou só locar ele beleza então beleza que eu vou fazer eu vou clicar aqui em cima dos 14 e 90 e vai abrir essa tela aqui ok do google play ok que já tem basicamente um cartão cadastrado nessa caso você não tem um cartão cadastrado você cadastra um cartão de crédito a lucas ele é o youtube aceita cartão de crédito pré pago sim ele aceita cartão de crédito pré pago que se você não tem o seu ainda eu vou deixar na descrição o link de indicação da plataforma da pagbank na pag bem que você consegue solicitar um cartão de crédito pré pago onde você insere dinheiro na conta da pagbank e pode utilizar esse valor para fazer locação ok utilizar utilizando cartão de crédito beleza então vamos lá e agora que eu vou concluir a locação basta eu clicar aqui ó comprar em um clique aqui em baixo tá eu clico aqui nesse botãozinho verde e ele vai fazer todo o processo de locação ok galera a compra foi cancelada aqui porque eu esqueci de desbloquear o cartão de crédito tá então vou fazer o procedimento novamente vou clicar aqui em 14 90 beleza e aqui em 14 90 vai me aparecer essa tela para efetuar do google play para efetuar o pagamento ok vou efetuar o pagamento nesse cartão mesmo e vou clicar aqui ó comprar em um clique clicando aqui vai aparecer essa tela aqui se já não aprovar o pagamento direto ele vai pedir uma senha prontinho o pagamento foi concluído o filme já fica disponível automaticamente ok então aqui eu já consigo assistir o filme ok tranquilamente e aqui tem algumas especificações ó tá o filme começa em 30 dias né ou seja ele começa a partir de agora ele vale por 48 horas tá então tenho 48 horas para assistir esse filme tá em alta definição aqui na minha tv beleza gostou desse vídeo pessoal então deixa o like ativo sininho ok para todas e deixe seu comentário aí caso você tem alguma dúvida crítica sugestão ou elogio tá bom lembrando que a vida não é só trabalho chegou a hora de curtir aluga um filme com a família e curta sua família forte abraço a todos fiquem com deus e até o próximo vídeo fui